Olá, uma boa tarde pra você de casa que acompanha a TV Aparecida. Você vê as imagens ao vivo da capital mariana da fé, o Santuário Nacional de Aparecida que acolhe o Episcopado Brasileiro nessa 59ª Assembleia Geral da CNBB. Um momento de comunhão, de partilha, um momento de reflexão de todo o Episcopado Brasileiro reunido aqui em Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda aos dons da Igreja. Esse programa especial pra que você, devoto de Nossa Senhora, fique bem informado do que é discutido aqui em Aparecida nesses dias. E a gente também dá as boas-vindas a Dom Evaristo Spengler, que é o presidente da Repan, da Rede Eclesial Pan Amazônica, e também bispo da Prelasia da Ilha de Marajó. Bem-vindo aos dons da Igreja, Dom Evaristo, que bom acolhê-lo aqui. E gostaria de começar o nosso papo falando dessa realidade da Prelasia, como tem sido o trabalho pastoral lá. Boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que a Amazônia está no coração do Papa Francisco. Assim como também já foi uma preocupação de outros papas, Paulo VI já dizia, Cristo aponta para a Amazônia. O Papa Francisco convocou um sínodo para refletir a situação da evangelização, a situação social, econômica e ecológica da Amazônia. Porque ele sabe que a Amazônia é importante não só para quem mora na Amazônia, mas para o Brasil e para o mundo. E, Dom Evaristo, esse ano, com uma bonita campanha que a Repan tem feito e lançado, eu voto pela Amazônia. O que essa campanha quer despertar em todos os cristãos do Brasil? O mesmo Papa Francisco, ele diz que a Amazônia vive uma disputa. Há pessoas que querem conservar a Amazônia, são os povos tradicionais, ribeirinhos, os povos indígenas, que vivem e convivem com a Amazônia secularmente. Mais recentemente, tem chegado pessoas que querem destruir a Amazônia. Vem a Amazônia só como um lugar de extrair lucro. Então, tirar a madeira, tirar os minérios, criar gado, começar uma agricultura extensiva destruindo a natureza. Então, a Repan agora propõe uma campanha, eu voto pela Amazônia. Conheça melhor o candidato em quem você vota. Ele é apoiado por algum grupo que está destruindo a Amazônia? Ele está apoiado por algum grupo que produz produtos que destrói a Amazônia? Então, a gente, no Brasil inteiro, no mundo, pode hoje ajudar a conservar a Amazônia. E a gente tem acompanhado aí pelos noticiários, pelas pesquisas científicas do quanto o desmatamento tem crescido, a invasão a territórios indígenas, o genocídio que tem sido feito nas nossas populações indígenas. E essa é uma preocupação do Papa Francisco e, sobretudo, do Episcopado Brasileiro, Dom Evaristo. Exatamente, porque, assim, nós tínhamos estruturas de garantias dos nossos povos, dos nossos territórios, e essas estruturas foram sendo, aos poucos, desmontadas. Os órgãos de fiscalização destruídos e com poucos recursos. Sem recursos, sem fiscalização, então cada um faz o que quiser. E a Amazônia pode viver uma barbárie se continuar nesse ritmo. E nesses dias de Assembleia Geral, a Repan também vai apresentar, então, essa campanha, o voto pela Amazônia, e essa preocupação, sobretudo, dos bispos que compõem aí toda a Amazônia. Exato, a gente quer que todos os bispos assumam esse compromisso com a Amazônia, que já é um compromisso da Igreja, do Papa Francisco, consolidado pelo sínodo e, mais recentemente, pelo encontro da Igreja na Amazônia, em Santarém, no mês de junho. O estado do Pará, onde fica a Ilha do Amarajó, é um estado onde concentra grande parte dos minerais, é um subsolo onde está um dos subsolos mais ricos do Brasil. E o garimpo tem avançado muito nessa região, essa forma de extrair os minérios. Como tem sido lá na Ilha de Amarajó? É diferente do restante do estado ou não? O Amarajó ainda é um território um pouco preservado nesse sentido, porque não tem minérios, como em outras regiões. O Amarajó é uma formação recente pelos geólogos, que dizem que nós temos apenas 5 mil anos, comparado aos milhões de anos que tem o nosso planeta Terra. Então, foi a sedimentação do rio que foi formando ilhas. O Amarajó é um arquipélago com 2.500 ilhas. Nós não temos estradas, porque toda a terra lá, para você conseguir terra para fazer uma estrada é muito difícil. Então, a nossa comunicação é sempre por barco, por navio. Isso também dificulta a evangelização, para ser uma igreja mais de presença. A nossa dificuldade ainda é deixar de ser uma igreja de visita às comunidades do interior, para ser uma igreja de presença. Porque as distâncias entre matriz e as comunidades podem ser de 20 horas, 25 horas, até 30 horas de viagem. E eu, como bispo, tenho que chegar primeiro aos municípios, e depois chegar às comunidades do interior. Então, assim, o nosso anseio é ter também mais padres, mais ministros. E a gente sabe que a formação do povo de Deus, formação de ministros, para estar presente, com qualidade nas comunidades, é algo muito importante, está no nosso objetivo. E quando a gente fala desses desafios da evangelização, a gente fala da questão vocacional, a gente não pode deixar de fora. Como tem sido esse trabalho vocacional, diante de desafios de evangelização, como um desafio de chegar até a comunidade, por exemplo? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos duas questões. Assim como os médicos hoje estão muito concentrados no sul, sudeste do Brasil, estão concentrados nas capitais, também os padres religiosos e religiosos estão concentrados. Então, um bispo já dizia, precisamos de uma reforma agrária de padres, uma reforma agrária de religiosos, de religiosos. Levar esses padres que já nós temos em abundância em outros lugares para nos ajudar. Em segundo lugar, formar vocações do território, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, gente que vem da terra, que vai ajudar-nos a ter uma igreja mais enculturada, uma igreja com o rosto mais amazônico. Isso o sino também nos aponta e nos pede. Dom Evaristo, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui nos dons da igreja, trazendo um pouco dessa realidade amazônica para a gente e todos votando pela Amazônia nesse ano tão importante. Defendendo a vida, defendendo o Brasil, defendendo o planeta Terra, a nossa casa comum. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Boa assembleia para o senhor. Que o senhor abençoe todos da Amazônia, que fazem o nosso país ser o que é verde, preservado. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Paz e bem. Amém. Muito obrigada. Dom Evaristo, que é o presidente da Repan e também é o bispo da Prelasia de Marajó. Hoje foi um dia intenso de trabalhos aqui na 59ª, a Assembleia Geral da CNBB. Hoje também foi votado e definido a tradução do missal romano e também encaminhamentos para o novo estatuto da CNBB. Mais cedo tivemos o terceiro dia de entrevistas coletivas de bispos com os jornalistas. E o Eduardo Góes esteve lá e vai mostrar para a gente como foi esse terceiro dia de entrevista coletiva. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Camila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando agora ao programa Dons da Igreja. E é o seguinte, hoje aconteceu o terceiro dia de coletivas aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Estiveram com a gente dois bispos, o bispo de Lusiana, Goiás, Dom Valdemar Passini, e o bispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva. Foram dois os principais assuntos. O primeiro deles, a atualização do estatuto da CNBB. E depois a instituição do Ministério dos Catequistas. Vamos ver o que disse os bispos durante a coletiva. A nossa conferência, ela é bem sinodal. Com o estatuto ou sem estatuto, veja, as consultas que a CNBB faz, as escutas que a CNBB faz, por exemplo, para elaborar as diretrizes da São Evangelizador. Então, isso tudo já está na prática da nossa conferência. E o estatuto agora só canoniza, vamos dizer assim, esse nosso caminho. No Brasil, somos muito gratos aos catequistas, muitíssimo gratos. E me parece que nas dioceses, nós sempre temos esse sentimento de sermos devedores. A eles, como gratidão, mas também devedores de uma formação ainda mais qualificada. Esse ministério agora nos chama a isso. É uma formação ampla. É um dia de muitos encaminhamentos aí para a igreja no Brasil. Amanhã pela manhã, o episcopado se reúne em retiro. É um momento tradicional já nas Assembleias Gerais da CNBB. Esse momento em que os bispos se recolhem para que possam rezar de fato, pedindo as luzes do Espírito Santo para o caminhar da igreja no Brasil. Os bispos também escreveram uma carta destinada ao Papa Francisco, uma mensagem que também já é tradicional. Todos os anos o episcopado redige uma carta, uma mensagem ao Papa Francisco. E na carta deste ano, o episcopado falou aí sobre a preocupação com a sociedade brasileira. Inclusive, estamos completando 200 anos de independência. O episcopado reafirma essa preocupação diante de crises envolvendo os poderes públicos do nosso país. Nesta carta também, o episcopado fala sobre o trabalho da igreja no Brasil, inclusive com a assinatura do Pacto Global pela Vida e pelo Brasil. Então, amanhã teremos esse retiro na parte da manhã. No período da tarde, os bispos estarão em uma sessão reservada com alguns outros encaminhamentos de assuntos próprios do episcopado brasileiro. E nesses dias de cobertura especial aí, da 59ª Assembleia Geral da CNBB, a gente quer agradecer a você, que é da nossa família dos devotos, você que contribui conosco, você que ajuda a evangelizar e você que ajuda a levar para todo o Brasil as informações de todas as decisões e todos os encaminhamentos que são elaborados a partir da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Amanhã, nós teremos de volta dons da igreja nesse mesmo horário, às 17h40, 20h para 6h. Um pouco antes da Santa Missa, você é convidado a acompanhar conosco aqui um resumo aí do que foi definido nesses dias de Assembleia Geral. Daqui a pouquinho, hoje, nós vamos rezar então às 18h com todos os ex-secretários-gerais, ex-vices-presidentes e ex-presidentes da CNBB, em memória daqueles que já faleceram e aqueles que também já estiveram no comando da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O presidente da celebração de hoje será Dom Dimas Lara, ele que é presidente, ele que é bispo da diocese de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e será o presidente dessa celebração eucarística daqui a pouquinho. Você é convidado a rezar conosco, então, às 18h. Amanhã, ao longo do nosso dia, estaremos ao vivo na programação da TV Aparecida, deixando você bem informado. Afinal, depois é você, devoto de Nossa Senhora, que vai poder trabalhar na sua comunidade e na sua paróquia com os documentos aprovados e redigidos a partir de Aparecida. Até sexta-feira, também, o episcopado deve divulgar uma mensagem, uma carta ao povo brasileiro. Esse momento também é muito esperado, já é tradicional também na 59ª Assembleia Geral da CNBB. Desejo para você uma boa celebração. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí